Esse é o Berg no Teatro e eu sou a Lidy. Hoje nós estamos sem a neném, aqui a minha irmã, a Edilaine, porque ela estava sem voz. Minha voz? É o que eu disse, queridinha. Não vai mais falar, cantar, fim. Então não tem nada a ver com ela ter gostado da peça, porque ela gostou dessa peça, tá bom, pessoal? Então a gente vai falar da peça Um Passeio no Bosque, apresentado pela Companhia Elevador de Teatro Panorâmico. É um texto de Lee Blessing. Esse é um texto de 88, e é um texto que fala sobre dois diplomatas na Guerra Fria, que eles tentam estabelecer um tratado de paz. Então é um diplomata mais velho, conversando com um diplomata recém-chegado. Então o diplomata mais velho até fala, ah, e aquele outro, né, menciona o diplomata anterior, ah, ele se aposentou, ou ele deixou de ser diplomata, ou ele mudou de cargo, enfim. Tem toda uma explicação, e você percebe que existe um peso no diplomata mais velho, mas também uma leveza, porque ele tem um peso de, ah, isso de novo, não vai dar certo, nada muda, mas tem uma leveza de tipo, então vamos fazer amizade, vamos deixar as coisas mais tranquilas, não vamos levar isso tanto ao pé da letra. Em compensação, existe toda uma tensão no diplomata mais novo, ele senta muito rigidamente, ele fala de uma forma muito precisa, muito desenhada, ele senta com as mãos fechadas, então ele tá o tempo todo com os punhos cerrados em cima do colo. Tem toda uma construção ali de um personagem que, além dele ser um rapaz muito jovem, né, pro cargo, é um cargo de muita importância, que estabelece muita confiança, e tentando resolver um impasse entre duas potências, que seria a Rússia e os Estados Unidos, né, a gente falou da Guerra Fria. O personagem mais jovem é o americano, e o personagem mais velho é o russo, que tá ali, ó, na Suíça, só tentando fazer uma amizade. O personagem russo, ele é interpretado pelo Beto Bellini, e ele tem a incumbência de deixar a peça mais leve, então todas as falas com alívio cômico são feitas por ele, e ele faz isso de uma forma brilhante, ele realmente traz essa leveza pra peça, e você sente vontade, porque o tempo todo ele quer fazer amizade com o personagem do Gustavo Merid, né, que é o diplomata americano, ele o tempo todo fica ali tentando fazer amizade, e ele, mas eu quero ser seu amigo e tal, e isso traz um alívio cômico bastante interessante. A peça, apesar dela ser leve, de ter sido conduzida de uma forma leve, é de um tema muito pesado, é sobre o desarmamento nuclear, é sobre um diálogo que geralmente seria tenso, seria feito numa sala de reunião, e isso também é desconstruído ali, porque eles conversam o tempo inteiro num bosque na Suíça, pra tentar chegar a um acordo, e eles chegam ou não a acordo, ou eles saem antes ou saem depois, de acordo com o que os jornalistas podem vir a pensar, ou então eles ficam brincando depois de um tempo. Não vamos fazer assim, porque os jornalistas vão pensar, vamos sair separados, vamos sair juntos, é de uma forma muito divertida, apesar de ser um tema muito sério. E o Marcelo Luzarato que conduziu essa peça, ele também conduziu a peça Fronteira, que a gente também já fez resenha, deixar aqui o link pra vocês, e também foi de uma forma brilhante, a gente adorou a Fronteira, e dá pra gente estabelecer alguns paralelos entre a Fronteira e um Passeio no Bosque, que é uma peça composta apenas por dois personagens, é uma peça que o tempo todo, o que importa são os diálogos, então tem uma primazia pelo diálogo, tem um cuidado pelo diálogo, existe um cuidado também com o cenário, que eu achei bem legal, alguns detalhes do cenário, uma folha no chão nesse caso do Bosque, e da Fronteira depois vocês podem dar uma olhada no link, mas o que é mais importante do que o cenário, são os diálogos. Então, teve esse cuidado do Marcelo, do diretor, pra trazer o diálogo de uma forma como sendo protagonista da peça. A iluminação também é um outro destaque da peça, a Neném me mandou as anotações dela pra que eu comentasse com vocês, então ela colocou lá, que a iluminação compunha o cenário, e também foi uma coisa que eu notei, que ela faz diferença com relação ao sol, com relação às folhagens do bosque, com relação até mesmo à estação do ano, porque nessa peça, como é um tratado muito difícil de chegar ao consenso, ela dura algum tempo, então passa-se um ano inteiro pra que eles cheguem num acordo. Então vai sendo demonstrado pra gente conforme vai passando as estações do ano. Assim eles trocam todo o figurino, então às vezes eles estão de roupas pesadas, de frio, ou às vezes eles estão mais leves, e tem uma meia-estação, foi conduzido de uma forma muito interessante, ficou muito legal, e não precisa nem ser muito perspicaz pra perceber o que aconteceu ali, ficou bacana demais. O que eu posso falar pra vocês sobre os dois atores? Tanto o Gustavo quanto o Beto, eles estabelecem diálogos muito rápidos, e tem uma dicção excelente, além da projeção. Então a gente assistiu a peça no próprio espaço da companhia, e a projeção era de uma forma muito clara, a projeção da voz, eu digo, né? Então tinha uma forma muito clara de se expressar, apesar dos diálogos serem extremamente rápidos e orgânicos, você parecia que tava realmente assistindo uma conversa de uma pessoa ali na rua, porque não tinha uma pausa, ou um tempo pra pensar, e até mesmo as falas eram de uma forma muito corriqueiras, coisas que você fala normalmente, não precisava ser muito rebuscada, muito cheia de detalhes ou de ornamentos. Eram falas cotidianas, corriqueiras, e que a gente se sentia vendo até mesmo um filme. Foi uma condução bem realista das falas ali, eu achei incrível. E eles utilizaram o espaço cênico deles, todo o teatro, de uma forma muito inteligente. Ora eles estavam usando o corredor de entrada como parte do cenário, Ora eles usaram o mezanino que eles têm ali, e tudo era de uma forma muito criativa, foi um jeito muito criativo de se usar o espaço, e que nos dava uma impressão de que realmente eles estavam ali, dentro de um bosque, andando de um lado, andando por outro, vendo uma coisa diferente, que não só o espaço convencional. Então eles utilizaram de outros artifícios pra nos dar uma dimensão de bosque. Foi muito legal. As posturas dos personagens dessa peça são muito importantes. Então ela nos informa o que a gente espera daquele personagem, a gente tem essa percepção, a gente consegue ver que aquele personagem é um pouco mais tranquilo, aquele personagem é um pouco mais rígido, aquele personagem tá começando. Enfim, a postura, não só a fala, nos diz isso. E no final da peça, a gente vê uma inversão entre as posturas, que um acaba pegando do outro. Enfim, a peça é muito legal, eu gostei bastante. A Neném também curti bastante. Foi um ótimo momento pra gente passar ali, um momento de reflexão. Toda a polarização que a gente vive hoje, né? Então as polarizações sempre existiram e cada hora é uma coisa. Parece que a gente sempre tá torcendo por um time. Naquela época era a Guerra Fria, então ou você era russo, ou você era americano, ou você era pró-Rússia, ou você era pró-Estados Unidos, ou você era capitalista, ou você era comunista. e isso, né? Perdura até hoje. Ou você é de esquerda, ou você é de direita. Então é uma peça bastante pertinente pra discussão da época também, da nossa época, em que é que a gente tá vivendo hoje. É uma forma diferente de você ver, é uma outra ótica de você analisar. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilha pra todo mundo. Também siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo ao Bé do 72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau! 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 Obrigado.